E a resposta do Ramon Dino para o comentário do Wesley Vissers veio, hein, rapaziada? No podcast aí da Max Titânio, Eduardo Correia comentou com o Ramon Dinossauro a respeito da fala do Wesley Vissers e o Ramon deu uma resposta e meio que propôs um desafio para o Wesley Vissers, tá? Eu vou contar tudo para vocês na sequência desse vídeo e a gente ainda vai tentar discutir aqui, cara. A fala do Wesley foi uma ironia? Foi algo meio que provocando? Ou será que não teve nada de ironia? Ele só estava se preocupando mesmo com o treino do Ramon. Vamos ver tudo isso aí na sequência desse vídeo, mas antes explode aquele gostei aqui nesse vídeo que é importante demais. Se inscreve aqui no canal. Se você não foi inscrito, aproveita e se inscreve. Bora simbora bater 80 mil inscritos aqui no YouTube. Vem fazer parte do nosso batalhão. E claro, o cupom ICA é o cupom mais fácil para você usar o cupom que vai te garantir os maiores e melhores descontos nas suas compras, seja no site da Growth, seja no site da Meet, tá, galera? E um aviso da Meet aqui para vocês. Os despaches e entregas de todos os pedidos na Meet serão muito mais rápidos a partir do mês que vem, hein, galera? Até a metade do mês que vem, até final do mês que vem, a Meet está mudando aí toda a sua logística ali para fazer o despache de todos os pedidos. E aí a entrega, consequentemente, vai ficar muito mais rápido para vocês. Então, rapaziada, é isso. Cupom ICA é o mais fácil de você usar. Obrigadão a todo mundo que fortalece usando o cupom do Igão. E agora, vamos que vamos entender aqui qual que é a ideia. E qual que é a ideia, rapaziada? Rolou aí mais um podcast, os especialistas. Eu acho que esse é o nome, né, do podcast aí da Max Titânio. Sempre Eduardo Correia e meu mano Pacholok recebendo alguns convidados aí da própria empresa. E hoje eles conversaram um pouco sobre os resultados do nosso mano Eric Selvagem, né, que acabou aí tendo aquela derrota um tanto quanto contestável aí para o Matt Greggle. Comentaram um pouco sobre isso. E em determinado momento tivemos a participação do Ramon Dinossauro. E aí o Edu Correia, que não é bobo nem nada, logo falou para o Ramon a respeito desse comentário do Wesley Vissers e pediu a opinião do Ramon, rapaziada. Então vamos escutar aqui o que é que o Ramon achou disso daí. E bora simbora comentar um pouco sobre o que eu achei. Quero muito saber a tua opinião também. Mas antes vamos escutar o Ramon. Ramon, vai! Tá, me fala sobre o comentário do Wesley Vissers a respeito do... Ele falou, por favor, não magoe o músculo. Precisamos que estejas no seu máximo. Como é que tu enxergou esse tipo de comentário? Uma provocação, uma brincadeira? É uma provocação bem irônica, né, mas... Não se preocupa não, Wesley. Estou tendo todo o cuidado. Tenha cuidado você quando a gente chegar no palco. É isso aí, Ramon. É isso aí. A gente quer te ver batendo de frente e colocando cada um no seu devido lugar, irmão. É isso aí. Galera, é basicamente isso que tem aqui, né? E pra quem não lembra, o comentário do Wesley foi esse aqui. A tradução meio que o Correia levou pro Ramon é a tradução ao pé da letra, né? Porque realmente ficou meio que estranho aí se você for levar aqui a tradução palavra por palavra, né? Então ficou mais ou menos assim, ó. Por favor, não se machuque. Eu não machuque o seu músculo. Nós precisamos de você no seu 100% no máximo do Olimpia, né? Aqui ele coloca um dinossauro no meio, né? Então meio que ficava na seguinte maneira. Ramon, por favor, não vai se machucar. Cuidado aí com teus músculos na hora de treinar. Nós precisamos do dinossauro no seu melhor, naquilo que ele tem de melhor pra entregar no palco do Mr. Olimpia. Quando eu vi isso daí, a minha interpretação foi a seguinte. O Wesley olhou essa execução do Ramon, não achou a execução tão boa, até porque muitos gringos estavam criticando essa execução do Ramon pelo fato de que o faixa acompanhou do início ao fim. Então isso meio que demonstrava que o Ramon não tinha controle sobre essa carga e que dificilmente ele faria todas aquelas repetições se não tivesse a ajuda do faixa. Mas é uma estratégia do faixa, né? Então aí o faixa é quem tem que explicar. As pessoas tiram as conclusões que querem, né? Então tudo certo. Parece ser a opinião do Wesley, tá? Não dá pra ter certeza se foi isso, mas é isso que eu interpretei. E aí o Ramon diz que achou meio que uma ironia, né, cara? E você percebe, eu vou tirar o ódio, vou deixar aqui só a expressão facial do Ramon aqui de lado. Você percebe como o Ramon, cara, ele não tem aquele lance, né? Que a galera às vezes queria que ele tivesse de fio, né? Um cara que, pô, vai pra cima mesmo e pá. Não, o Ramon fala bem de boa, pô. Achei uma provocação bem irônica. Mas o Wesley, eu tô tomando todo cuidado aí. Cuidado você quando a gente se enfrentar no palco. Esse final dessa resposta do Ramon eu achei muito massa. Por quê? Porque eu também acho que o comentário do Wesley, no fundo, no fundo, era dizendo o seguinte, cara, eu vou provar pra todo mundo que eu consigo bater o Ramon no 100%. Então, assim, ele precisa que o Ramon entregue o 100% dele pra que ele consiga combater todos aqueles comentários que se fizeram depois do Anand Elhaio. O que foi? O Ramon perdeu pra ele mesmo. O Ramon teve uma preparação muito pequena. O Ramon não entregou o máximo que ele poderia. E isso fez com que o Wesley Vissers levasse a melhor pra cima do Ramon. Então, é basicamente isso que eu entendi da fala do Wesley. E por isso, eu achei uma boa resposta do Ramon. Do tipo, cara, fica de boa. Tô fazendo o meu melhor aqui. No palco, a gente resolve isso mais uma vez. E aí, vamos dar uma olhada aqui em alguns comentários, galera. E acompanha até o final, porque eu vou mostrar isso aqui pra vocês ainda. Porque, cara, olhando essas imagens, dessa perspectiva de agora, eu tomei um susto. Eu já explico pra vocês, tá? Mas, basicamente, aqui, vamos ver aqui algumas coisas. Não vi o Sepakol sendo irônico. Achei bem coerente a fala dele. É, não sei, cara. É muita interpretação isso aí, né? Manda o Sepakol treinar a perna. A galera zoando aí as pernas do Wesley. Você precisa de uma assessoria. Diadinho, não teve nada de provocação. Esses ditos amigos ao seu lado. Tá complicado. O Wesley é um atleta educado. Sabe estar no desporto. O Wesley deve ter dito numa boa. Acho que nem teve ironia. E pá, então, assim, pelo menos pelos comentários iniciais aqui, a galera, uma parte, né? Não acha que ele foi irônico nem nada. É assim, cara, sinceramente, eu acho que pode ter sido uma ironia, mas uma ironia no sentido, cara, cara, eu quero enfrentar tu no teu melhor, cara. E não a ironia, sei lá, querendo desmerecer ou qualquer coisa desse tipo. Por quê? Porque o Wesley, cara, ele é um cara que ele já perdeu muito, né? Então, se tem uma coisa que o Wesley entende é de perder. Por quê? Porque as expectativas para ele entrar ali no topo do Olímpia, pô, acontecem há muito tempo, né, cara? Já aí, quantos anos ele vem batendo nessa tecla aí, tentando entrar ali no top 5 do Olímpia? Eu acho que é a terceira vez que ele não consegue fazer isso daí. Então, meio que já existe uma frustração. Quando ele pega um resultado como esse, uma vitória para cima do Ramon, uma vitória em sequência do Arnold Klesk, ele meio que fica animado e entusiasmado. Só que em contrapartida do outro lado, tem a galera justificando a vitória dele para cima do Ramon como se o Ramon não tivesse entregado aquele poderinho. Então, o cara fica meio que grilado do tipo, porra, eu fiz meu melhor, apresentei o cheipasso, trouxe evolução, venci o cara, mas isso ainda não convenceu o público, né? Não convenceu a galera de que eu posso voltar a vencer ele no Mr. Olimpia. E outra coisa, a gente tem que lembrar também que o feedback do Olimpia é que a derrota do Ramon foi muito próxima, né? Então, ele teve praticamente os mesmos pontos do Wesley ali, só que no confronto e desempate, o Wesley acabou levando a melhor. Então, por mais que tenha sido o melhor conjunto do Wesley, pá, o pior do Ramon ainda estava muito próximo dele. E é isso que me faz acreditar, por exemplo, que o Ramon pode voltar a vencer ele agora no Mr. Olimpia. Então, cara, não sei, cara, eu realmente acho que isso cabe muito interpretação. Tem algumas pessoas aqui, ó, eu vi várias respostas aqui meio que acreditando que poderia sim ter sido uma, digamos que uma, uma ironia do Wesley, ó, que o Rei Cunha, que é atleta profissional mencidi colocou, ó, meu Deus, ele foi um fofo preocupado com o Ramon, né? Simanca, rapaz, do tipo, cara, claro que não, isso aqui com certeza foi uma ironia. Mas é aquilo que eu falei, galera, eu acho que cabe interpretação. Eu, pelo menos pelo que o Wesley escreveu ali, não parece ter sido uma cutucada nem nada do tipo, parece muito mais o Wesley sinalizando que prefere o Ramon no seu 100% para que ele possa bater o Ramon no seu 100% e, cara, quando a gente vê essas imagens aqui, a gente percebe que realmente o Ramon deixou muito a desejar aqui, né, velho? Deixou muito a porta aberta aqui. Olha a estrutura do Wesley como engoliu o Ramon, os braços do Ramon que são pontos fortíssimos no seu shape. Cara, o do Wesley não ficou ruim, apesar do tríceps do Ramon ser melhor, mas o Wesley não ficou ruim os braços. O quanto a dorsal expandia do Wesley também, porra, deu um banho aqui no Ramon, né? Questão da linha de cintura, aí sim tem uma diferença considerável, o Ramon tem uma cintura muito mais fina do que o Wesley, mas até o vácuo, um semi-vácuo com o abdômen marcado, o Wesley tinha aparente com o do Ramon. O volume de pernas para o Ramon, a perna do Ramon para a estrutura dele é excelente, a perna do Wesley para a estrutura dele ainda faltou um pouquinho, né? De lado novamente, o ombro dele, porra, muito grande com relação ao Ramon, o peito também um pouco à frente. Aqui embaixo, eu acho que no membro inferior ele está muito bem servido, apesar da gente, devido à estrutura principalmente acreditar que caberia um pouco mais, mas o Wesley estava muito bem servido. Agora na pose de costas é que ficou gritante aqui, né, cara? Apesar da perna do Ramon ser melhor aqui embaixo, cara, mas, véi, a largura, a quantidade de detalhes aqui que o Wesley traz, os braços muito potentes, esses ombros aqui, olha os ombros do Wesley como engole aqui o ombro do Ramon. Muito doido, né, cara? Muito foda a gente olhar esse confronto do Ramon com o Seban e ver, cara, como uma preparação pequena faz diferença, né? Ó, esse, esse, o redondo, quanto o redondo alarga para os lados aqui, a diferença de Ohio para o Olympia é brutal, né, cara? Então, isso mostra mais uma vez o que para a gente? Que bodybuilding, cara, tudo pode acontecer, né? Se você der um vacilo, deixar a porta aberta, pode vir alguém com fome de vitória no seu melhor e colocar você realmente para trás, beleza, galera? Então, comenta aí qual que é a opinião de vocês, vocês acham que o Wesley foi irônico ou vocês acham que foi só um comentário na boa justamente pelo fato de que ele quer bater o Ramon no seu 100%? O que é que vocês pensam com relação a isso aí? E comenta principalmente isso, quem vence esse ano no Olympia? Quem fica à frente? Ramon ou Wesley? Galera, valeu demais, tamo junto e até o próximo vídeo.